Fala torcida tricoloura, me chamo Thiago e sejam muito bem-vindos ao seu canal de notícias do São Paulo Futebol Clube. Se inscreva, ative o sininho das notificações e bora para o vídeo. O São Paulo foi mais uma vez garfado no Maracanã por esse senhor aí. Meu Deus do céu, o que esse senhor fez com o São Paulo? Mais uma vez somos prejudicados no Maracanã na cara dura. Isso não pode continuar acontecendo, a diretoria tem que agir rápido. Lucas Moura deitou no jogo, joga muita bola, não tem nem o que falar sobre Lucas. Lucas, ele se sobressai muito sobre os outros jogadores. Temos que reconhecer que o São Paulo foi melhor na partida, só não ganhou mesmo pelo erro do árbitro. Agora vamos falar sobre o jogo que nos interessa, que é da Copa do Brasil. Torcida, quarta-feira é guerra. É dia do São Paulo amassar o Corinthians no Morumbi. É o maior rival do tricolor, é um título inédito para o São Paulo, o título da Copa do Brasil. Os jogadores têm que entrar com muita vontade, com muita faca no dente, pressionar o Corinthians desde o primeiro minuto e a torcida vir junto também. Não tem desculpa, torcida. Quarta-feira agora é para amassar o time do Corinthians. Quero saber de vocês, quem acredita na vitória? Deixa seu placar aqui nos comentários. Para mim, 2x0 São Paulo. Mais tarde eu volto com novidades do nosso tricolor. Não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal. Vamos São Paulo!